Oi galera, tudo bem? Mais um vídeo mostrando aqui uma máquina com preço super legal. É a Motzerra com sabre de 22 polegadas, bem grande. Hoje é um motor 62 cilindradas, zeradinha. Já funcionei ela, mas está zerada, nunca trabalhei. Hoje ela vai por 550 reais, super profissional, preço normal 990. Nós estamos num período aproximando a chuva e aí o pessoal começa a comprar e a gente faz esses preços assim para ajudar aquelas pessoas que faz compra programada, né? Se programou, quer comprar agora, a gente faz preço bom para eles aproveitarem a oportunidade e principalmente não ficar devendo. É, comprar no dinheiro e vai passar o inverno aí tranquilamente sem dever. Então 550 reais, é uma pinchincha, preço normal 990. É a Motzerra da Touro, 62 cilindradas com sabre de 22 polegadas. Esse motorzinho, super potente, top de linha, ó. Cadê? Vamos ir para cima. Super top de linha, eu sei que você não vai perder essa oportunidade para serviço super profissional mesmo. 550 reais, é preço de motopoda. E aqui está uma Motzerra profissional. Perdeu esse trem, o outro eu não sei quando vem. Está aqui o contato. Fale comigo agora mesmo. E outra coisa, se você quiser uma roçadeira, uma enxada rotativa, pode entrar em contato também, tá certo? Se você quiser fazer um curso para consertar essas máquinas, pode entrar em contato também. Se você quiser receber notificações todos os dias dos nossos vídeos, pode inscrever no canal também. Está ok? E aí